Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que maravilha, gente! Montei aqui, ó, tirando, né, como eu já tinha dito pra vocês, tirei todas de lá do pé de árvore, coloquei aqui, fiz esse lindo arranjo, olha, coloquei só um pouquinho de esfragnos aqui, né, ó, coloquei pouca coisa pra não segurar muita umidade, embaixo tá cheio de, coloquei um pouquinho de casca, de pino, né, pouquinho, joguei umas canelas no pezinho delas e coloquei também brita embaixo, né, uns caquinhos aqui também de carvãozinho, ó, de tijolo, telha, né, na verdade, isso aqui, ó, de vaso já quebradinho, coloquei pra dar uma firmeza melhor nas raízes delas, ó, montei aqui, ó, Tem algumas que já estão dando flores, olha que linda, tirei de lá porque não tava dando pé, né, já falei pra vocês que os gatinhos escalam os pés de árvore e acabam arrancando tudo, então eu creio que aqui eu vou poder aproveitar melhor E elas estão tão lindas, olha, todas com ácido floral aqui, essas faliolápulas, tão lindas, 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 aí coloquei nesse arranjo aqui, ó, coloquei nessa, nessa vasilha grande aqui, coloquei todas junto, quando tiver com flores todas, vou tá mostrando aí pra vocês, gente, vai tá uma maravilha isso aqui, vai ficar muito lindo, gente, Coloquei essa e acabei trazendo essas aqui também, olha, que linda, isso aqui é minha caixinha, eu falo que é minhas caixinhas de felicidade, olha que linda essa catleia aqui, ó, já tá com três flores aqui, ó, vai dar uma cor linda essa daqui, essa aqui, ó, que é a cheirinha de chocolate, né, que ela é uma deliciosa que tá aqui também, Essa outra aqui, ó, com ácido floral aqui também, eu trago nas caixinhas aqui pra cima na casa, porque fica mais fácil pra mim tá aproveitando a floração delas, eu acho mais linda aqui em cima, olha que linda essa aqui também, essa daqui creio que é uma intermediária também, muito linda, olha, vai dar flores bacana aqui em cima, trouxe pra cá porque aqui em cima eu aproveito melhor, né, na caixinha aqui, ó, eu falo, sempre eu falo que a minha caixinha é da felicidade, Essa daqui eu trouxe pra cá também, né, porque se eu deixo lá embaixo, né, na natureza lá, ó, posso correr o risco de algum besorrinho ou até mesmo os gatinhos derrubarem os vasos, porque pensa, tô com três gatos aqui, a Pantera, a Charlotte e o Corintiano, ah, os gatinhos são bem peralta, Tem essa daqui também, que eu coloquei aqui na mesa, ó, meu primeiro amor, tá linda, ó, já abriu duas, vai abrir mais duas, tão maravilhosas aqui, essa daqui continua linda aqui ainda, né, minha coleológina cristata, tá linda por aqui ainda, aqui em cima eu consigo aproveitar melhor. A outra pequenininha que tá aqui, né, falei o Loplas aqui também, nesse arranjinho aqui que eu fiz de junta, né, olha, amarrei, fiz um, pra segurar aqui as raizinhas dela e ela ficou tão bem, gente, eu quero achar mais desse daqui, eu comprado esses negocinho aqui pra fazer, olha, ficou muito bom, ela gostou muito, olha, linda, né, é uma mini essa daqui, ó, coloquei aqui em cima também, olha, E fica lindo daí aqui na minha varanda, né, minha varanda fica aí em flores, vou colocar aquele arranjo aqui na mesa, fica muito bacana, né, aí a minha varanda fica toda florida. Então é isso, gente, queria tá mostrando aí pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom, pessoal? É um vídeo bem rapidinho, mostrando aí pra vocês as floração que tá vindo, as que já estão em flores, né, todas lindas por aqui, espero que vocês gostem, tá bom, pessoal? Deixa seu joinha, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.